E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui Israel do canal ADV7 Lifetech Estou em mãos com o Xiaomi Redmi 6A, modelo aqui de 16GB E uma das melhores coisas dele é o que? Seu preço no dia, no ato, dessa filmagem aqui Da Banggood, esse celular está saindo por apenas 406 reais Só 406 reais, eu vou até deixar o link aí na descrição para quem tiver interessado em estar importando ele É muito barato E é um celular compacto, certo? Com tela de 5.5 Eu já fiz o teste de desempenho em jogos Vou comentar alguns detalhes a mais nesse vídeo, já que vai ser a análise completa E já peço agora, se inscrevam no canal, vamos dar aquela ajuda para fortalecer E para que eu possa estar trazendo mais e mais conteúdo para estar apresentando para vocês E ajudando na decisão de todos Então, curta o vídeo, ative o sininho para estar recebendo a notificação Porque semanalmente tem vídeos novos E fiquem à vontade aí para fazer seus comentários, tirar suas dúvidas, fazer também suas críticas Porque eu estou aqui também para recebê-las e melhorar o máximo possível Que é essa a intenção sempre Melhorar, evoluir, crescer Então, segue o vídeo que eu vou estar aqui fazendo agora a minha resenha A minha apresentação, da minha experiência de uso no Xiaomi Redmi 6A E ah, só uma coisa Me adiciona lá no Instagram Arroba ADV7 Underline Life Underline Tech Vamos lá, vamos para o vídeo Então, estou aqui com o Xiaomi Redmi 6A Para que eu possa falar um pouco mais sobre ele Então, alguns detalhes Vamos falar aqui do seu acabamento Já vou começar aqui já pela sua tela Tem uma tela de 5.5 HD+, ou HD+, E ela já é no novo padrão Como vocês podem ver aqui, que é o 18x9 Então, ela é mais fina, mais alongada É um celular com bordas finas Mas, considerando a categoria dele atualmente Ele tem bordas finas sim Ele fica bem compacto, como vocês podem ver A tela dele é uma tela boa Colocando a faixa de preço dele, lógico Não é uma tela ruim, é uma tela legal sim Porém, o nível de brilho dela não é tão alto Mas, funciona bem Mesmo aí na rua, no brilho máximo Você vai conseguir enxergar Só deixar no modalidade automático Então, quanto a isso, legal Sua saída de áudio, não gostei muito Porque fica aqui na parte de trás Sai por aqui Então, sempre que está em cima de uma mesa Qualquer lugar desse tipo, acaba abafando o som Não é a minha preferência Eu prefiro que saia por baixo Pela frente Não sei vocês Mas, para mim, é mais funcional dessa forma Vamos dar aqui uma continuidade Ele não é 2.5D a tela Um painel é um pouco mais simples É claro que é um celular de baixo custo Então, é assim mesmo Então, continuando aqui Para falar um pouco sobre as dimensões dele Ele tem Aqui, na altura dele Ele tem aí cerca de 15 centímetros Um pouquinho menos Porque dá 147,5 milímetros Ele tem agora de Largura 71,5 milímetros Não tem nem 8 centímetros Aqui de largura Então, ele é fino Minha mão é pequena E ele encaixa muito bem Agora, aqui na largura A câmera dele é um pouquinho saltada Hoje em dia, mais dos celulares estão com a câmera saltada Então, são 83 milímetros Aqui de espessura Então, não Ele não é um celular grosso não E como ele é pequeno É leve Tem apenas 145 gramas Ele fica bem compacto Como ele é um celular de baixo custo Não podemos esquecer disso Ele tem entrada USB comum O bom que ele ainda tem É a entrada de fone de ouvido P2 Não veio com infravermelho Uma pena É muito útil O material dele É um plástico Mas é um plástico Rígido É um plástico bom Podem ver até que pega Uma quantidade boa De digitais Tem um acabamento Simples Porém Não deixa de ser moderno Isso é um mercado da tela E é compacto Muitas pessoas gostam Os celulares compactos E esse modelo aqui também Ao contrário do Redmi 6 Não tem o leitor biométrico Ele tem o Para quem já usou o Xiaomi Conhecido Sistema Personalidade pela Xiaomi Que é a MIUI 10 Muito útil Para quem já conhece Costuma gostar muito A versão do Android É a 8.1 Eles costumam trazer Muitas atualizações Para o sistema É um sistema Rápido Um sistema Bem econômico Com bastante funções E um visual também Moderno E agradável Tanto que você pode ativar Para que você mexa Não pelos botões Aqui embaixo E sim Apenas Por gestos Deslizando a tela Igual ao iPhone X Agora só Vamos falar um pouco Sobre as configurações dele Esse modelo aqui Que eu peguei É apenas 16 GB de armazenamento Eu acredito Que hoje em dia Seja o mínimo Para que você possa usar o aparelho Menos do que isso Você já não consegue instalar nada 16 GB Se for principalmente Para uso de redes sociais E um jogo ou outro Você vai conseguir usar ele bem Pode também colocar aí O seu cartão de memória Lógico Ele tem entrada para cartão de memória Assim Aqui do lado Inclusive Vocês podem ver Deixa eu tentar mostrar aqui Bem Aqui olha só Consegue ver Tem entrada para dois tipos de operadora Mais cartão de memória Então voltando aqui Ele tem 2 GB de RAM 16 GB de armazenamento Como eu já falei E ele tem um processador MediaTek Que é o A22 Esse A22 É um quad-core Rodando a 2.0 GHz E a sua placa de vídeo É a PowerVR-G8320 É a mesma que equipa o Redmi 6 E isso é um ponto bem positivo Porque ele tem um processador fraco Claro que está dentro da categoria dele Porém ele tem um processamento de vídeo bom Isso é bem interessante Tanto que olha só aqui A pontuação dele no AnTuTu Está vendo 60.200 Ele deu uma pontuação Superior Ao Moto G6 Play Que é o Snapdragon 430 Por exemplo Então vocês conseguem ver aqui É uma pontuação legal Na prática também Deixamos claro que na prática Essas coisas dependem às vezes De otimização Do aplicativo Ou do jogo Para o hardware também A qual com o Snapdragon Ainda é o mais comum do mercado Então é o que vai ter melhores otimizações Porém a força bruta aqui É superior Ao Snapdragon 430 E isso é bem legal E aí eu já posso dizer aqui O que também Ele tem uma bateria De 3.000 mAh Mas como ele tem agora A MediaTek Já até falando para vocês A MediaTek melhorou muito Não é mais aquele processador Que esquenta muito Não é mais aquele processador Que consome muita bateria Então Essa bateria de 3.000 Para esse celular aqui Ela segura o dia inteiro Sem dificuldades Sem dificuldades Você vai sair Vai utilizar Vai voltar para casa E vai ter bateria Então isso é um ponto também Interessante para ele E aí como eu estou falando Do hardware dele E eu fiz aí Análise de desempenho Em jogos Eu vou fazer aqui Alguns comentários Sobre isso também Quem viu Viu que ele por exemplo Não consegue rodar E um PUBG Com qualidade Mas roda Um Free Fire No Ultra Sem problema Então o que aconteceu Eu não consegui Rodar o Asphalt 9 Legends O jogo fechava Não sei o que aconteceu Mas Apesar de não estar Instalado aqui mais Eu testei E o Real Racing 3 Rodou bem E o Asphalt Extreme Também rodou Muito bem Então Tem que ver Se realmente É o nível de qualidade Do jogo Ou se é a falta De otimização Que deixa o jogo Também mais pesado As vezes Então eu estou falando Isso porque Porque ele é um celular Bom sim Não é um celular Para os mais exigentes Os mais exigentes Também vão gastar mais Tem que gastar mais Lógico Para atender A própria exigência Porém é um celular Para vocês darem uma olhada Já vi isso Já que eu só perdi Nunca tinha jogado Esse jogo Vi que o nível dele Não é um jogo fácil Mas O jogo rodou Com tudo no máximo Pronto Olha só Vou entrar aqui Nas configurações Só para mostrar Vídeo Está vendo Tudo no alto Anti-alias Ativado Filtragem Pós-processamento Tudo ativado Tudo no máximo Beleza Então vamos lá Vamos iniciar aqui Um jogo qualquer Pronto Agora aqui Olha só Só para vocês verem Está rodando bem Está vendo Só para ver Que o jogo está funcionando A partida reiniciou Eu não sei porquê Não conheço o jogo É só para mostrar Mesmo que ele está No máximo E está rodando Aqui muito bem Estão vendo Certo? Pronto Até morri Foi só para mostrar Que o mesmo celular Barato Igual a ele Pode não te deixar Na mão É claro que eu recomendo Versão de 32GB Hoje em dia 16GB Se torna realmente Muito pouco Porém Caso de caso Tem gente que só vai ficar A rede social Que é realmente Algo mais básico E dá conta Como vocês mesmo Puderam olhar aqui Só para dar mais uma olhada Aqui no acabamento dele Para vocês verem O celular que é simples Mas nem tanto É simples Porém Não deixa de ser moderno E aí agora Então eu vou entrar Na parte das câmeras dele Ele tem uma câmera frontal Com abertura de 2.2 É uma câmera de 5 megapixel Sua câmera traseira É de 13 megapixel Com abertura de 2.2 Também Eu vou mostrar aí Algumas fotos tiradas Por ele Mas eu já vou fazer Alguns comentários Já Ele é aquele celular Para você tirar foto de dia Foto com bastante iluminação É... Não é o celular Para você exigir demais Da câmera dele Em baixa iluminação Inuminação artificial Você vai perder Muita qualidade da foto Sim Mas em boa iluminação Você ainda vai conseguir Fotos interessantes Como vocês vão estar vendo aí Tem alguns modos Que é praticamente um padrão Da Xiaomi Sua câmera traseira Por ser apenas uma câmera Não tem modo retrato Mais filme HD Tem aí um HDR Tá aqui o seu flash Flash único A sua câmera frontal Já faz modo retrato Então aqui Configurações padrão Aqui você tem configurações Também Da câmera Vocês podem ver Nada que fuja muito Do padrão Tá É o básico Que a Xiaomi Coloque seus aparelhos Aparelhos superiores Vai ter um algo a mais Aí Por isso aqui Nossa câmera dupla Como vocês viram Não dá para colocar A marca d'água Que vai ficar aqui embaixo No rodapé Mostrando o celular Que tirou a foto E tal Que alguns gostam Outros não Mas dá para ativar e desativar Nesse caso aqui Você não tem essa opção E ele vai ter esses modos aqui Vídeo curto Vídeo Foto Quadrado Panorama É Vai ter um modo manual Aqui bem básico Também Não vou entrar em muito detalhe Porque não é um celular Voltado para isso Então Dá uma olhada aí Olha as fotos Para vocês terem suas conclusões Mas já deixo claro Já como eu falei É um celular barato Portanto É sim Um celular simples Mas Não quer dizer Que seja um celular ruim É um celular apenas Que não vai atender Os mais exigentes Que com certeza Vão estar gastando Mais Para atender As suas exigências Então Segue aqui Vou mostrar as fotos Agora Um celular Tchau 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 Para você que chegou aqui até o final do vídeo para saber minhas conclusões, o que eu posso dizer? Em primeiro lugar é isso, um celular moderno e muito barato, é um celular ótimo, tanto para quem quer dar para o filho, para a mãe, ou para quem quer comprar para si próprio, que vai usar para trabalho, vai usar muito na rua, ou simplesmente quer um celular barato, não quer alto desempenho em câmera, alto desempenho em hardware, não quer celular intermediário topo de linha, quer realmente celular básico, esse aqui é o celular certo, apesar de também como vocês viram, ele também vai rodar alguns jogos aí da atualidade, alguns jogos aí interessantes, então qualquer dúvida, qualquer comentário, fique à vontade, pode escrever aí, e novamente, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, vamos lá, vamos seguir junto, estou melhorando isso daqui, agora para 2019, já estou planejando algumas melhorias, no setup de gravação, para trazer uma qualidade maior e até mesmo tentar aumentar a quantidade de vídeo também, então é isso daí, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima! Tchau!